E agora vamos falar de espaços urbanos que não são bem cuidados pelo poder público, né? Os moradores querem que a Praça 13 de Maio, no Jardim Brasil, aqui em Goiânia, volte a ser um espaço dedicado ao lazer. Eles reclamam que o local está abandonado. Nós vamos ver esses detalhes dessa história com o Marcílio Velasco. Chamei o Jornal do Meio Dia para fazer a reforma da Praça 13 de Maio. A Praça abandonada é a reclamação dos moradores aqui do Jardim Brasil, em Goiânia. Aqui no Jornal do Meio Dia, você faz a notícia, eles reclamaram e nós viemos ouvir a denúncia dos moradores. Lixeiras estragadas, bancos quebrados, equipamentos de ginástica antigos. Maria Giselda faz caminhada na rua, porque onde deveria ser uma pista, tem até lixo acumulado. Tem que ir para a rua. E às vezes a gente que tem uns problemas que não dá de lá em cima na pista, tem que rodar onde pode, né? Com o abandono, formigas e cupins tomaram conta do jardim. Na Praça 13 de Maio, nos últimos meses, a Prefeitura só tem feito arroçagem. Isso aqui está uma bagunça, uma lixaiada danada, né? E aí não tem onde as crianças brincar, os netinhos, as outras crianças, não tem onde ninguém brincar, ficar. Lixaiada que muitas vezes é a própria população que acaba jogando na praça, nas ruas e contribuindo, claro, para esses problemas aí aumentar. Mas a Comurgo informa aqui para a nossa produção, uma boa notícia, hein? Segunda-feira, diz que uma equipe vai lá no local para verificar se é possível resolver esses problemas apontados aí pelos moradores.